Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Um boa noite especial pra você, amigo do Campeonato Brasileiro. Nós estamos aqui em Florianópolis, capital de Santa Catarina, aqui. Orlando Scarpelli, a casa do Figueirense, que nesta 24ª rodada do Brasileirão Chevrolet 2014 vai receber o time do Corinthians. E começa a rolar a emoção no campo da Band. Começa pra você, Figueirense e Corinthians. Deixa a bola mais atrás com Elias. A inversão do Elias no meio pro Guerreiro, bateu pro gol! Pra defesa do Thiago Volpe, que é bom goleiro, diga lá. Deixa eu dar uma informação importante. Pegou o Fagner, não deixou essa bola sair. E encara o Guerreiro Menino. Saiu o cruzamento, uma bola fechada, fica com o Thiago Volpe. Chegou. Se o Figueirense ganhar, já melhora essa situação ainda mais. Já vai abrir 6 pontos com relação ao bocão do rebaixamento. Aí então. E chega o Figueirense, veio a batida de fora! O Cássio vai ter a sobra, chega o Cássio de novo pra fazer a defesa! Duas vezes o Cássio, sensacional! Chegando o Pablo, batendo o Cássio, fazendo a defesa. Na sobra teve agilidade pra evitar o que seria o hábito que é bola rolando. O hábito que é jogo. E a bola chega até o Giovanni Augusto. Pra cima do Fagner, Giovanni Augusto. Tenta encontrar um espaço pra bater. Faz o toque curto. Vai chegando do outro lado o Marquinhos Pedroso. Olha o cruzamento! E tem um jogador... Olha aí, ó. E estava impedido. O jogador aqui não estava impedido, ó. Aí teve o lance, o Endel veio. Só que o Everaldo tenta dar um soco na bola, Del. Pode ver. Agora que eu prestei atenção, ó. Ó. Ele com o braço. E aí o Endel tira. E no seu, tem que partir pra cima pra ganhar o jogo. Um ponto é ruim pro Corinthians. Chapecoense faz 2x0. Tem sobra! Não, Renato Augusto! Não é assim! A tentativa do Everaldo. Tem dois em cima dele. Opa! Com falta, Pablo. Com falta. Acabou solando pra cima do Anderson Martins. Ó. Solou. Ganhou. Bateu. Mas a falta já estava marcada aí. Você está vendo de novo. O olho da Band mostra tudo pra você aqui. Você não perde absolutamente nada. Vai embora o Endel. Renato Augusto. Veio a batida de fora. Ela vai pela linha de fundo. Agora sim. O toque mais atrás com o Marquinhos Pedroso. O levantamento feito. Já subiu a bandeira. Marcando impedimento. Silva. Chega a linha de fundo. Saiu o cruzamento. Toque de cabeça! Chegou o Marco Antônio pra colocar a cabeça na bola. E ela nem chegou a sair, hein? Giovani. Dominou o Giovani. Tentou o cruzamento. Pra cima dele o Fagre. Já vem a equipe do Figueirense. A bola colocada pro Giovani Augusto. Bateu de primeira. Bateu pra fora. É tiro de meta pra equipe do Corinthians. Gostou o Agel. Apesar de não ter dado certo esse ataque, o Agel gostou. E o Pablo é alto também. O Pablo tem 1,85. Marco Antônio. Olha só o toque! Impedido. Impedido o Thiago Heleno. Chegou o Thiago Heleno. Colocou por baixo. E o impedimento foi marcado pelo Marcos Gomes. Vamos ver se tava? Vamos ver, Neto? Tava impedido. Na hora da batida, o Thiago Heleno tá à frente. Participa da jogada do Paulo Roberto. Danilo jogando mais à frente. Olha aí, então. Olha só o Pablo. Dominou o Pablo. Bateu o Pablo! Que chute perigoso do Pablo, hein? Ele sempre que recebe, ele olha pro gol e enche o pé. Observe aí, Neto, onde passou essa bola. A verdade é que bateu muito bem. Aí é a experiência do goleiro, né? Você vê que o Cássio sabe que a bola vai pra linha de fora, né? Vai dar na área do Figueirense. Já marcou três gols nesse Brasileirão Chevrolet. Vai ser autorizada a cobrança. Dá tempo pra pensar em bater direto, hein? Um curva. Renata Augusto e Wendel. Autorizada a cobrança. Vai para a bola o Renata Augusto. Levantou a bola bem. Tiago Volpe pra fazer a defesa. Olha o Lodeiro chegando. Bem pra fazer o corte por baixo, Tiago Heleno. A sobra de bola do Marco Antônio. Bateu o Marco Antônio para o Clayton. Vai embora o Clayton. Escorregou o Anderson Martins. Clayton. Olha o Clayton. Na área o Clayton. Dominou. Já ficou o Gil. Saiu o cruzamento. A defesa do Cássio. Era pra bater, não era não, Neto? A verdade é que ele deu um pique de quase 50 metros. O que ele deveria ter feito? Ter segurado. Parado a bola. Domina o Fagner. Só agora vai chegando o França. Faz o toque atrás. Pro Renato Augusto. Está fechado agora o time do Figueirense. Ele encontrou o Lodeiro. Vai bater de fora. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Muda. Diga. Vem Luciano. Vai Malcom. Era essa a substituição, Neto? Sai o Malcom, entra o Luciano. Lógico. Sem dúvida nenhuma. Mexeu bem até porque o Malcom é garoto. É complicado. E a cobrança é muito grande, né? Como já está sendo. Cleiton. Boa bola. Olha o Cleiton chegando. Tem sobra. Vem a batida de fora. A tentativa foi do Marco Antônio. Ela vai pela linha de fundo. Nada definido aqui no Orlando Scarpelli. Vamos chegando aos 34 minutos. Zero a zero. Está no Brasileirão. Está na Band. Luciano, Guerreiro e Jadson. Luciano. Abriu para o Guerreiro. Na grande era o Guerreiro. Correu. Bateu na trave. A bola explodiu no travessão. Tentou pegar o rebote. O Jadson não deu. E tem espaço o Figueirense. Já faz a abertura. Já vai para cima da marcação o Cleiton. Mais um escanteio para o Figueirense. A bola cheia de efeito. O Cássio Tarek. Gol! Do Figueirense marco! Uma festa impressionante do jogador do Figueirense. O Cássio ficou na dúvida. O Marcão não. Ele se antecipou. Cuca legal na bola para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Figueirense. Marcão é atinheiro. Agora, aos 39 minutos do segundo tempo, o Figueirense tem um. O Corinthians tem zero, Felipe Duero. E que primeiro gol importante esse do Marcão. É apenas o vigésimo primeiro gol do Figueirense neste campeonato brasileiro. E uma vitória que vai dando alívio na tabela de classificação. Apenas a terceira vitória jogando em casa neste campeonato brasileiro. O goleiro saiu para a GCB. Vai colocar essa bola. Tentativa de cabeça. Vai saindo lá do outro lado. Ela vai pela linha de fundo. O Corinthians vai ficando com 40 pontos. O São Paulo está indo para 43. Vai chegando o Figueirense. A defesa do goleiro Cássio na batida do Cleitinho. Ele olha para o seu cronômetro. Ele pede pressa na cobrança do acrimeço lateral. E a vida, o óbito, o Ricardo Ribeiro. Final de jogo aqui no Orlando Escaféria, aqui em Florianópolis. Um para a equipe do Figueirense. Zero para o Corinthians. incode do o obligation. Figueirense. Um para o INS One. Um para o Towns Degre. Um para o Se Partiu. Um para o Ci beni. Um para o Háspado. Um para o Monizão.